Essas duas instituições precisam da nossa força, tanto a FAP quanto o Instituto Paraibano de Combate ao Câncer precisa da sua solidariedade. Vamos junto! Eu vou deixar o link aqui para que você possa conhecer o trabalho das instituições e possa ser um voluntário. Vamos fazer com que esse trabalho seja mais amplo, seja maior, que ele vai muito além do que o trabalho de um deputado estadual. Bora agir pela gente, bora agir pela Paraíba. Tamo junto! E aí